Bom dia a todos. Passado o tempo regimental, declaro aberta essa sessão da Comissão de Servidores Públicos para tratar, instalar o grupo de trabalho para a reestruturação das carreiras e valorização dos servidores da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. Cumprimento a todos os presentes, peço que, na medida do possível, liguem as câmeras para a gente poder se apresentar, se identificar, cumprimentar os deputados presentes. Já vejo aí meu amigo Luiz Martins, vejo o pessoal da Polícia Civil, vejo aqui ligado também a deputada Marta Rocha, o gabinete da deputada Marta Rocha. O deputado Carlos Augusto me mandou uma mensagem agora dizendo que ele está presidindo na sessão da Comissão de Segurança Pública, portanto, não consegue participar agora conosco, mas está acompanhando, o gabinete está acompanhando. Presidente, deputado Luiz Martins. Fala, deputado. É só para registrar que, além de muito trabalhador, nosso delegado Carlos Augusto, ele está comemorando seu aniversário hoje. Então, também tem a justificativa dele, é mais que plausível, ele está trabalhando, mas é aniversariante do dia. Aproveitei, boa lembrança, aproveitei. Vamos registrar aqui os parabéns ao delegado Carlos Augusto, aniversário dele hoje. Doutora Denise Rivera, já vejo aqui também. Bom dia. Bem, na presidência da Comissão de Servidores, nós adotamos, deputado Luiz Martins, membro titular da Comissão de Servidores Públicos, nós adotamos um procedimento. Em primeiro lugar, de estabelecer um cronograma e um plano de trabalho. São deputados diferentes matizes ideológicas, muitos deles já faziam a pauta do servidor público com suas temáticas. E a gente, respeitando as diferenças ali de cada mandato, como a comissão não pertence a um mandato, mas sim ao Parlamento Fluminense, a gente aprovou um plano de trabalho e, dentre os itens que eu apresentei no plano de trabalho, deputado Luiz Martins também, foi justamente a discussão da valorização e de mudanças, reestruturação de carreiras. A reestruturação das carreiras é um gesto, sem dúvida nenhuma, de valorização do servidor público. Por razões óbvias, eu iniciei a instituição desses grupos de trabalho pelas carreiras da segurança pública. Com todo respeito às demais carreiras, mas todos nós sabemos a importância das carreiras da segurança pública, sobretudo no estado do Rio de Janeiro, de retomada do Rio de Janeiro nesse momento. Então, é fundamental que a gente possa tirar do papel esse desejo antigo de muitas carreiras e, no caso especial aqui, da nossa Polícia Civil. A importância da instituição de um grupo de trabalho formal é que o trabalho não fica adstrito somente à realização da audiência pública. É um trabalho que se torna permanente, um grupo de trabalho é acessório aos trabalhos da comissão, então, por isso que é importante dar esse ar institucional para todos os presentes, para que a gente possa instituir de verdade um grupo e tratar de temas que vêm pela frente. Claro que essa discussão não vai ser somente no âmbito da Comissão de Servidores Públicos, essa discussão passa, obviamente, pela Comissão de Orçamento da Casa, da qual faço parte também, ela passa pela Comissão de Segurança Pública, porque tem alguns itens aqui que chegam como demandas, como, por exemplo, a solicitação de coletes, a denúncia de coletes vencidos, que têm muito mais a ver com a atividade policial em si e, necessariamente, são discussões que passam pela Comissão de Segurança Pública, mas o grande ponto de partida, por se tratar de valorosos servidores públicos, é que a gente inicia o processo de discussão aqui. Eu tenho recebido comissões de servidores públicos, tenho hoje uma relação muito franca com os sindicatos, muito cordial com os sindicatos, aos quais eu agradeço a presença aqui. Estou vendo o presidente Leonardo Afonso, estou vendo o Luiz Cláudio do Sindipol aqui também, estou vendo aqui o Sindiperd, a Carolina, as associações de policiais também, a APOL, enfim, a relação com os sindicatos e com as associações está muito boa. Então, é importante que essa representação da categoria, ela esteja presente também e integre o grupo de trabalho. Eu, para dar andamento a todos, para a gente fazer a primeira rodada de fala, eu vou tentar aqui dar uma diretriz, deputado Luz Martins, e aí fica em todos à vontade para incluir itens, mas isso aqui, fruto das discussões que a gente tem tido, pessoalmente aqui na Assembleia, e também das demandas que chegam pelos canais de comunicação, pelos canais da própria Assembleia Legislativa, pelas redes sociais, nós decidimos fazer esse seguinte roteiro. Em primeiro lugar, a lei orgânica da Polícia Civil. Todo mundo tem falado, desde o início do mandato, de uma lei orgânica que está para a vida, a Polícia Civil. Eu, inclusive, estive com o secretário, com o doutor Alain, e manifestei ali a minha opinião, que o momento é esse, é necessário que a Polícia Civil, o bom é inimigo do ótimo, então, se já se tem um esboço da lei, uma minuta dessa lei orgânica, é importante que isso seja discutido logo, e que venha a pauta o quanto antes. A gente vai passar o deputado Luz Martins, que estava aqui em legislaturas anteriores, sabe o quanto esse momento do mandato é um momento complicado, um momento de decisões importantes, a gente está prestes a se reenquadrar no regime de recuperação, algumas medidas serão tomadas, que geram impactos para o servidor, então, é importante já incluir a discussão da lei orgânica logo. Essa é uma opinião pessoal, mas eu tenho certeza que, de acordo com o que a gente falar aqui, pode se tornar uma posição desse grupo de trabalho, então, é importante iniciar o processo de discussão com vistas à lei orgânica. Então, o primeiro ponto. O segundo ponto é o estatuto da Polícia Civil. A exemplo das outras forças de segurança, é necessário rediscutir e estabelecer, quando não existem estatutos, regimes disciplinares. A gente tem, no caso da Polícia Militar, por exemplo, um regime disciplinar da época da década de 70, completamente ultrapassado. A gente precisa enfrentar essa temática do estatuto próprio da Polícia Civil, a reforma desse conjunto de normas, e o momento oportuno é esse também. Tem uma demanda muito grande, que é o auxílio alimentação. Entre nós, é uma vergonha o que o policial civil está submetido com esse auxílio alimentação, que é aviltante, é vergonhoso, e fundamentalmente a gente precisa de imediato dar uma resposta e elevar esse auxílio alimentação, que seja digno, que propicie uma alimentação decente para os nossos policiais. Então, é um item fundamental que a gente discuta aqui. O quarto item é o déficit de pessoal, uma defasagem muito grande de policiais civis. A gente precisa entender exatamente qual é esse número, desde que eu iniciei os trabalhos aqui na Assembleia Legislativa, se fala em 12 mil servidores, 12 mil policiais. O quantitativo é esse. O que fazer nesse período agora de recuperação, em que a gente tem uma dificuldade grande de desbloquear os cargos, de não ferir o regime, o que a gente pode fazer também de forma rápida, sucinta, objetiva, o que a gente pode fazer para pelo menos de forma imediata começar a apagar esses incêndios e partir para que possamos chegar num nível, num patamar de pessoal que possa dar um serviço público de qualidade. E aí, obviamente, quando a gente fala desse assunto que é o déficit de pessoal, a defasagem de policiais civis, a gente entra num assunto que tem sido uma pauta do meu mandato e também aqui da comissão, que é a questão dos concursos públicos. Nós tivemos, graças à lei de minha autoria que foi aprovada em 2019, nós conseguimos suspender a validade dos concursos públicos. Com isso, conseguimos chamar oficiais de cartório, conseguimos chamar peritos papiloscopistas e, por conta disso, a gente recebeu as demandas também de alguns concursos que ainda estariam fruto dessa lei, com a validade suspensa, portanto, passíveis e com possibilidade de nós utilizarmos esse quadro disponível, fruto, oriundo desses concursos, para fazer o chamamento e começar a contribuir aí para diminuir esse déficit de pessoal. E aí eu me refiro a vários concursados que têm interagido conosco, que são os oficiais de cartório, investigadores da Polícia Civil. Resolvemos agora, recentemente, fruto também da coragem do secretário de enfrentar o problema e também da PGE, que foi os pilotos de helicóptero da Polícia Civil, que representou uma mudança de paradigma na interpretação da PGE em relação a essa lei. O que eu quero dizer com isso tudo é que a gente está com o campo aberto para tentar utilizar, aproveitar esses concursos e começar a diminuir o déficit de pessoal com vistas à realização do novo concurso. Até por uma questão de segurança jurídica, todos os senhores aí passaram por um concurso público, é fundamental que antes de chamar o concurso que se avizinha, que a gente possa terminar por vez, definitivamente, os concursos que ainda estão pendentes. Então é um assunto relevante que a gente precisa enfrentar, que vai ser uma missão desse grupo de trabalho, a gente enfrentar essa questão. A outra questão é a alteração de nomenclatura. É uma demanda recorrente, eu já conversei com os sindicatos, é uma demanda recorrente, não só em relação à questão da polícia científica, aos peritos papiloscopistas, por exemplo, mas também para que a gente possa estabelecer um critério definitivo das carreiras do Tira, daquele que está na delegacia, que é o oficial de cartório, que é o inspetor de polícia civil, que é o investigador. A gente precisa estabelecer aí um critério de nomenclatura e, consequentemente, da carreira em si, porque a gente sabe que, na prática, todos executam a mesma missão. Então é fundamental também, tendo em vista que vem uma lei orgânica pela frente, que o momento oportuno será esse, que, através dessa discussão franca aqui no grupo de trabalho, que a gente possa estabelecer um marco na história da polícia civil e propor essas mudanças de nomenclatura também. A outra, as duas últimas questões aqui. A questão do desvio de função, que eu já antecipei, é uma carreira fazendo a função da outra. Os coletes vencidos, equipamentos, armamentos, que a gente precisa, é uma questão muito mais de atuação policial propriamente dita, mas que a gente pode dar o encaminhamento necessário aqui. E, por último, as promoções. É fundamental, e eu recebo essa demanda diariamente em cada visita, em cada unidade policial. há um déficit, um atraso nas promoções. Isso não é só da polícia civil, a gente tem esse mesmo fenômeno acontecendo no corpo de bombeiros, na polícia militar, e a gente precisa, para valorizar uma carreira, valorizar aquele que dedica a vida em prol de uma missão importante e difícil, que é ser policial no Rio de Janeiro. A gente precisa, antes de qualquer coisa, valorizar a carreira. Temos policiais antigos que ainda estão muito atrasados do que deveriam estar e o que poderiam já estar na carreira. Isso é uma questão de respeito com a atividade policial, com o policial e com as famílias que não têm esses policiais em casa. Uma carreira muito difícil em que se abdica da família, em que se abdica de uma série da vida pessoal. Então, o mínimo que se deve ter é reconhecer e progredir na carreira decentemente. E com um dia, em tempo correto, não como tem acontecido hoje. E a gente precisa começar também a corrigir e dar um basta nesse problema. Então, é uma missão importante do nosso grupo de trabalho falar das promoções e atualizar essas promoções, estabelecer critérios. Feito esse apanhado inicial e apresentado essa proposta aqui, claro que se cada um nas suas falas tiver assuntos para a gente acrescentar, serão bem-vindos. Então, passar, eu vejo que aqui os presentes serão os nossos integrantes do grupo e está franqueado aquele policial também, representando cada carreira que não esteja vinculado necessariamente a uma associação, a um grupo que também queira fazer parte. A gente está de portas abertas. Vou pedir aqui a assessoria que permita, eu não sei se tem aguardando o ingresso, mas que permita o ingresso de quem solicitar aqui na sala para participar conosco. Mais uma vez, dar um bom dia a todos. Passar a palavra em primeiro lugar para o meu amigo deputado Luiz Martins e na sequência para todos aqueles que possam fazer uso da fala. Então, passar a palavra para o deputado Luiz Martins. Presidente, bom dia, bom dia a todos que participam dessa audiência pública da Comissão de Servidores. Quero registrar a todos que são servidores. O papel é muito eficaz e eficiente do presidente Rodrigo Amorim. Eu acho que tudo que foi citado nessa pauta é de fundamental importância. Eu estou no meu terceiro mandato e várias vezes já se discutiu e não chega a lugar nenhum a lei orgânica, o estatuto. Nós temos um enfrentamento hoje muito difícil que é o regime de recuperação fiscal, principalmente para os servidores. Então, tudo o que o presidente abordou com esse grupo de trabalho é de fundamental importância e precisamos nos debruçar sobre isso para que possamos ter celeridade nessas conquistas. Eu tenho aqui recebido, presidente, a massa do Sindicol, e uma coisa que me chocou muito foi a questão que a vossa excelência falou, que é o Vale Alimentação, o Auxílio Alimentação. Hoje eles recebem R$ 12,00, estão plenteando R$ 32,91 e é uma coisa absurda. Eu estou muito atuante nisso. A gente conseguiu conquistar esse avanço na questão dos funcionários do Degas, os agentes sócio-educativos do Degas, foi uma questão justa e fizemos amplo apoio do governador Cáudio Plástico nessa conquista que foi de fundamental importância para todos nós, para os servidores. Então, é uma luta nossa, o Cid Paul tem vindo aqui, eu falei rapidamente com o governador sobre isso, o presidente Rodrigo Mourinho de Estado, ele foi muito sensível. Então, acho que a gente tem que avançar, eu e vossa excelência aqui encaminharmos, eu acho que é premente isso, isso acho que não afeta nada o regime de recuperação fiscal tendo em vista que conseguimos o Degas. A questão dos concursos é muito importante aproveitar uma lei que vossa excelência conseguiu aprovar na Assembleia e eu também recebi um grupo de concursados aqui da Polícia Civil, onde não foi complementado todas as ações do concurso, eles fizeram só uma etapa e faltam mais quatro, então, de 2002 e 2004, eu acho que é mais que sensível a gente fazer isso, deixar esses concursados complementarem as etapas e tendo em vista o déficit de funcionários da Polícia Civil. Então, quero dizer aqui que estou junto com a proposta como membro dessa comissão dos servidores, a pauta é mais do que justa dos policiais civis, até do colete, é muito fremente isso, quero até deixar registrado aqui que tenho tentado e não tenho conseguido o presidente marcar com o secretário de Polícia Civil, eu acho que ele tem a obrigação de ouvir os deputados, às vezes algumas faltas independente da comissão a gente consiga resolver, então é muito importante isso, eu quero dizer que estamos junto nessa comissão, o meu mandato é em função do servidor, sou servidor público municipal da Prefeitura do Rio e sei que vocês enfrentarão, já enfrentam uma luta muito grande, não só em defesa da população fluminense, em defesa das condições de trabalho que estão muito ruins nas delegacias, muito ruins, então isso nós precisamos conquistar e estamos aqui prontos a ajudar, eu só vou... Presidente, mais uma vez pedir desculpa, eu estou com compromisso com o secretário Marcos Lemos agora, eu estou me retirando da função, mas estou deixando a assessoria acompanhar todo o processo da comissão de servidores. Bom dia a todos e parabéns a todos os sindicalistas aqui que defendem a sua categoria pelo serviço que tem prestado não só aos policiais, mas à sociedade fluminense. Obrigado, presidente. O deputado Luz Martins tem sido um grande companheiro de fato aqui na comissão de servidores públicos, e tem comprado a briga dos servidores. Foi assim com o caso do corpo de bombeiros, tem sido assim com a polícia civil, com a polícia militar, então agradecer a sua presença, meu irmão, e é muito bom estar do teu lado aí com a tua experiência para que a gente possa levar à frente essas demandas, com os demais deputados que também fazem aqui a voz da polícia civil. a gente tem deputados policiais civis na casa, deputada Marta Rocha, deputado delegado Carlos Augusto, Gualberto, então tenho certeza que a gente vai fazer uma ampla frente aqui dentro e que a instituição desse grupo vai cada vez mais reforçar institucionalmente as nossas demandas. O deputado Luz Martins fala de algo importante, a polícia civil foi convidada para participar desse encontro. Mandou aqui um ofício de resposta designando dois servidores, uma delegada de polícia, um outro servidor de que setor? Assessoria parlamentar da casa, aqui da Assembleia, mas eu não vejo aqui algum representante da polícia civil que esteja conosco nesse momento. Vou registrar aqui e lamentar a ausência da polícia civil na discussão desses temas relevantes. Quero registrar a presença aqui, pedir desculpa a Alessandra, que eu não tinha visto aqui na janelinha, quando eu nomeei aqui os sindicatos, associações que estavam conosco, mas a Alessandra é papiloscopista e está conosco aqui representando a Colpol. A gente tem a representação do Sindipers também, que eu acho que eu já citei, enfim, que todos vão se manifestar. Obrigado, deputado Luiz Martins, mando um abraço para o secretário Max, que tem pensado também, eu tenho levado algumas solicitações para a Secretaria de Infraestrutura, referente a algumas unidades específicas e a gente tem tido pronta a resposta, agradecer também ao deputado Max. Vou até relembrar a sua atuação lá e o Max pode ver a questão dos prédios da Polícia Civil, acho que é muito importante, vou lembrar sim que a V. Exª lembrou e registrar aqui que você falou a Polícia Civil, a ausência da Secretaria de Polícia Civil nessa audiência pública dos servidores. Obrigado, deputado Rodrigo Amor. Mas já fica aqui aproveitando formalmente a sua presença, deputado. Como se trata de uma reunião da própria comissão, a gente vai fazer alguns encaminhamentos aqui, eu já sei que a sua, já sei que o seu voto é sempre... Voto com voto de excelência. Eu sei disso. Voto com voto de excelência. É importante consignar para que a gente possa, em primeiro lugar, criar e formalizar o grupo com a sua bênção aí, com o seu voto favorável e, mais do que isso, para que a gente possa estabelecer aqui uma próxima audiência, convidando formalmente a Polícia Civil e marcar uma audiência na sede da Polícia Civil para que possam receber esse grupo de trabalho que aí não mais passa a ser uma representação de um sindicato ou de uma associação ou de um mandato específico, mas uma representação formal do Parlamento Fluminense que é um grupo de trabalho no âmbito da Comissão de Servidores, o que nós nos tornaremos em breve. Então, obrigado pelo voto favorável. Obrigado pelas palavras. Vou passar a palavra em ordem pelo ponteiro do relógio aqui para quem está no quadradinho aqui à minha direita, que é justamente a Alessandra. Eu falei que a Polícia Civil não estava presente, mas... Não, eu pensei que fosse. Infelizmente, não está. registrar a presença da presidente no sindicato aqui, minha amiga Márcia Bezerra, que entrou aí. Vou passar a palavra para a Alessandra do Colpó. Alessandra, a palavra é sua. Bom dia, seja muito bem-vindo. Bom dia, obrigada. eu quero agradecer ao deputado e aos demais membros da comissão pelo espaço que estão dando para nós, para todas as associações e sindicatos, muito importante. Eu acho que todo mundo aqui tem muito para acrescentar. Cada um sabe a dor e a delícia de ser policial civil e a especificidade de cada cargo. as demandas são infinitas porque são muito represadas. Eu estou aí nessa luta há bastante tempo, já passei pelo sindicato, agora estou na Colpó, que é uma associação que tem todos os cargos como associados. E estou aqui para somar, para ajudar no que eu puder e fortalecer essa nossa instituição, polícia civil, representar não só o meu cargo como papiloscopista policial como todos os cargos da polícia civil e vamos que vamos. Seja bem-vindo, obrigado pelas palavras, doutora Alessandra. Muito bom ter a representação do Colpó aqui conosco. Acredito que seja a senhora em nome do Colpó que fará parte do grupo. Sim. Então, formalizar o primeiro nome da Alessandra como representante do Colpó para integrar formalmente o grupo. Passar a palavra para o Sindiperge, para a Carolina. Bom dia, seja muito bem-vinda, Carolina. Bom dia a todos que estão participando. Eu sou diretora de comunicação do Sindiperge, da atual gestão. O deputado falou muito bem sobre as carências que a gente sofre, tanto de pessoal quanto de defasagem de vários auxílios. São coisas que são muito urgentes para a gente como servidores, como trabalhadores que somos e a gente vê cada dia mais o nosso salário sendo influenciado pela inflação que está crescendo bastante. Então, isso pesa muito no dia-a-dia no bolso dos policiais civis. Além desses pontos, a gente tem outros pontos como o sindicato a gente identificou algumas coisas que os trabalhadores especificamente da perícia que a gente representa que tem também até uma luta na justiça como o cálculo do triênio, uma revisão do cálculo do triênio. Isso para todos os policiais civis, não se aplicam só aos peritos, mas o cálculo do triênio, a questão do adicional noturno, já existem vários julgados favoráveis para policiais civis em torno do adicional noturno, a questão da insalubridade para os peritos também, que está bastante tempo desatualizado, a questão dos EPIs e dos coletes vencidos também, a gente tem uma ação na justiça falando sobre essa questão dos coletes vencidos, para a gente é um risco muito grande sair à rua com um equipamento inadequado, e também uma proposta já antiga do Sindiperd, que é um adicional de qualificação para todos os policiais civis, para premiar aqueles servidores que correm atrás de uma pós-graduação, de uma graduação, alguma coisa a mais que o cargo exige, então isso já existe para outras categorias estaduais, e a gente acredita que os policiais civis também devem ser incentivados a estudarem, a complementar a sua formação na perícia, então isso é uma necessidade muito grande, porque a gente está trabalhando com ciência, então são pautas que a gente vai discutir ao longo desse grupo de trabalho, que a gente acredita que seja de interesse de toda a categoria, então obrigado e estamos juntos. E aí e aí e aí E aí Obrigado. Estou totalmente sem áudio. Estou totalmente sem áudio. Bom dia, deputado. Leonardo, seu presidente do Sindicato dos Delegados. Primeiro, cumprimentar o deputado. Agradecer a iniciativa da gente estar debatendo, discutindo aqui. Cumprimentar os demais colegas, entidades classistas, que a gente está nessa luta tem um tempinho. Muito importante os pontos que o deputado focou nas condições de trabalho, a questão de nós rediscutirmos a reestruturação das carreiras. É uma lei orgânica também. O que se tem ouvido aí é que parece que já tem uma lei orgânica minutada. Mas, infelizmente, eu acho que nenhuma das entidades aqui foi ouvida ou sequer participou da elaboração dessa lei orgânica. O que, a meu ver, já é um equívoco você iniciar um processo legislativo para discutir uma reestruturação de cargos e salários e falar da polícia civil e não ouvir nenhuma entidade classista. Mas isso é o que eu tenho ouvido aí relacionado à lei orgânica. Aliado a isso, o deputado também comentou a questão do nosso estatuto. Realmente, o nosso estatuto é o Decreto-Lei 218 e 75. Ou seja, muito antigo também, merece também ser rediscutido, reavaliado. Enfim, essas duas matérias são muito importantes e muito interessantes. Mas a questão toda, deputado, eu queria fazer um alerta ao senhor. É o seguinte, há uma insatisfação muito grande dos policiais. E tem três assuntos que, do meu ponto de vista, eles são os mais importantes e devem ser debatidos por nós aqui para a gente tentar enfrentar, porque são assuntos que, se nós não conseguimos resolver aqui agora, o primeiro assunto que eu falo é a questão do nosso déficit. E junto com o nosso déficit, eu falo da reforma previdenciária. O Estado aderiu ao regime de recuperação fiscal, vai ser obrigado a fazer uma reforma previdenciária. E, até agora, a gente não sabe o que o governo está preparando para nós. É uma caixinha de surpresa. Nós já tentamos, o sindicato dos delegados já tentou entrar em contato com o Rio Previdência, tentamos uma reunião, nós temos um estudo preparado, tendo como parâmetro a reforma que foi utilizada em outros estados, mas, até o momento, nós não conseguimos saber qual vai ser o parâmetro, o que vai ser utilizado na nossa reforma previdenciária. E aí, deputado, faço um alerta ao senhor que é muito importante que a gente tenha acesso ao Rio Previdência e consiga saber o que eles estão pretendendo com a nossa reforma previdenciária. E aí, eu dou um dado para o senhor para a questão do nosso déficit. A previsão legal seria de em torno de 23 mil policiais. Entretanto, nós temos, atualmente, aproximadamente 8.400 policiais. Sendo que, desses 8.400 policiais, 25%, em torno de 25%, ou seja, 2.100 policiais, já estão no abono permanência. Dependendo da forma como a reforma previdenciária vier desenhada, porque alguns estados, por exemplo, quiseram relativizar o conceito de integralidade. Dependendo como a reforma vier desenhada, nós vamos ter uma evasão da polícia civil do quadro de 25% do dia para a noite. Então, assim, a reforma previdenciária é o nosso calcanhar de Aquiles agora, nesse momento. A gente tem que discutir, tem que ter um acesso ao Rio Previdência, o Rio Previdência tem que nos receber para a gente saber o que está sendo desenhado para a reforma previdenciária das polícias civis. Na verdade, a reforma previdenciária, a nível federal, a emenda constitucional 103, quando ela fez essa reforma, ela tratou da mesma forma os policiais penais, os policiais civis e os agentes sócio-educativos. Mas, enfim, relacionado à polícia civil, o quadro é esse. É muito temerário, a gente tem muito receio do que possa vir a acontecer, tendo em vista o que o Estado vai enviar para a Assembleia. A segunda questão, a colega do Sindiperge também mencionou, desde 2014 até hoje, a inflação atingiu um patamar de 38%, segundo o IPCA, e nós não temos essa reposição inflacionária, ou seja, nós temos visto nosso salário ser corroído de maneira violenta pela inflação. Então, assim, é necessário se discutir uma reposição inflacionária. O regime de recuperação não veda isso. Então, assim, é mais que urgente que o governador dê um sinal nesse sentido, porque até agora nós aqui, eu não sei as outras entidades, aqui do Sindicato dos Delegados, não vimos nenhuma boa vontade nesse sentido. Não vimos mesmo. Apenas, assim, fotografias após operações, vídeos motivacionais, para que continuemos a prender as pessoas, a trabalhar, ou seja, isso nós já continuamos fazendo, mas a contrapartida tem que existir. E, por último, vou falar do ticket, que o senhor já falou, a colega também já falou, o nosso ticket é o mesmo valor desde 2011. A gente recebeu R$ 12,00 por dia. Desde 2011. Recentemente, o governo, em março, concedeu um reajuste de 274% justo, diga-se de passagem, aos servidores da educação. Ou seja, o governo tem sido muito seletivo. Ontem, de forma justa, a merecida, a alerje, aprovou lá o plano de cargos salários da Defensoria Pública, onde ficou previsto, por exemplo, o triênio. É outra coisa que nos aflinge também, a reforma previdenciária, que é a reforma administrativa na PEC 32, a extinção do triênio, a proibição de progressão na carreira de forma automática, ou seja, pelo tempo de serviço, que é uma coisa muito mais objetiva do que essas promoções que ocorrem na polícia de forma subjetiva. Enfim, então acho que esses três assuntos aí, deputado e demais colegas aí, eu acho que são assuntos que a gente deveria debater de forma veemente. A reposição inflacionária, a reforma previdenciária, que se avizinha, nós não sabemos o que vai acontecer, e o aumento do nosso valor, do nosso ticket, da mesma forma, o auxílio transporte aí, que ele foi implementado em 2012, em R$ 100, enquanto a gasolina, o valor da gasolina, o litro da gasolina naquela época, era R$ 2,82. Hoje o valor da gasolina é R$ 6,00, e o valor do auxílio transporte permanece o mesmo desde 2011. Enfim, essas são as considerações que eu queria fazer aí. Deputado, mais uma vez, parabenizo o senhor, e alerto aí que esses três assuntos, no nosso entendimento aqui, dos sindicatos e delegados, são assuntos que devem ser debatidos para ontem. Assim, os demais, a reestruturação, a própria lei orgânica, no nosso sentir, não são questões urgentes como essas três que eu pontuei aqui para o senhor. Muito obrigado. Desculpe aí se eu me estendi um pouquinho na minha explanação. Doutor, agradeço as suas palavras. De fato, a excelência tem razão em tudo que falou. Eu iniciei, é importante fazer esse adendo antes de passar a palavra para a doutora Márcia. É importante fazer esse adendo que eu não sou policial, embora tenha muito apreço pela atividade policial, muitos amigos policiais. Eu fui candidato a vice-prefeito em 2016 com o senador Flávio Bolsonaro à Prefeitura do Rio. Ele era um parlamentar aqui na casa que já fazia muito a pauta da segurança pública. E, por conta do meu posicionamento ideológico de defesa incondicional das forças de segurança, eu acabei trazendo essa pauta para mim e tenho feito essa pauta aqui na Assembleia. Respeito todos os deputados que integram alguma força de segurança ou integraram ao longo das suas carreiras. Aqueles que também defendem a segurança pública, a gente sabe que tem uma dicotomia ideológica aqui muito grande. Essa defesa da salvaguarda jurídica do profissional, do agente de segurança pública no fronte, ela é fundamental porque a gente sabe que tem uma vertente de deputados aqui na Assembleia que tem o hábito de satanizar as forças policiais. Agora, o que a gente trata aqui é efetivamente sobre carreira, sobre servidor público, policial civil, que é um servidor público do Estado que deve ser valorizado. Há algumas questões dentre as quais o senhor bem coloca, que são questões históricas, que já se arrastam por muitos anos, por muito tempo. A reposição das perdas inflacionárias é um caso clássico, são mais de uma década sem reposição de perda inflacionária. A gente sabe muito bem do quanto isso prejudica a vida do servidor, todo o servidor do Estado do Rio de Janeiro. É uma demanda que já foi trazida à comissão por diferentes carreiras, por diferentes servidores. É uma pauta que nós teremos com a audiência pública do FOSPERG, será a reposição de perdas inflacionárias. Agora, eu gostaria de dar encaminhamento da mesma forma como eu tenho feito em relação aos concursos públicos. E aí, não estou jogando confete para cima do meu mandato e de outros deputados que eu vejo aqui, mas nós, efetivamente, nos debruçamos sobre o tema. E aí, dou o exemplo mais clássico de todos, que é o concurso da CEAP, da Polícia Penal. Um concurso que estava 2003, 2006, 2012, foram sucessivos concursos sem resolução, pessoas que aguardavam mais de 20 anos para serem chamadas. E a gente conseguiu se debruçar sobre o tema e tentar ultrapassar as barreiras que nos eram colocadas. Deu certo, hoje é uma turma informação na escola. Em algumas semanas sairão novos policiais penais. E eu quero dizer que tem muito deputado nessa casa que gosta de fazer foto, gosta de fazer vídeo, gosta de protocolar projeto autorizativo e indicação legislativa para depois se tornarem os pais da criança. Todas essas demandas que nós estamos colocando aqui, eu tenho a mais absoluta convicção, sem medo de errar, que devem ter inúmeros projetos aqui, autorizativos, indicações legislativas, de advogados pedindo exatamente tudo que a gente está de deputados advogando para essas pautas aqui que nós estamos colocando, o que é legítimo. No entanto, eles não se debruçam sobre o tema de fato, porque dá trabalho. É importante que esse grupo tenha efetividade. Então, o que eu proponho é que a gente faça justamente uma análise ponto a ponto desses que nós estamos colocando, que façamos as audiências, que possamos ir presencialmente no Rio Previdência, na sede da Polícia Civil, e que a gente possa formar a nossa convicção e defender. A reforma que se aproxima, ela é necessária, sobretudo sobre o aspecto previdenciário, o sistema previdenciário é um sistema de seguro antes de mais nada. Ele funciona de acordo com a demanda recebida e ele precisa ser autossustentável. Então, é necessário que essas regras, que elas mudem de acordo com o tempo, para reequilibrar o sistema. O que não pode haver é prejuízo e nem que o direito adquirido seja ferido. E é importante que a gente, de fato, antecipe o problema e antes de chegar um projeto aqui na casa, que a gente já tenha tido uma passagem, uma rodada de discussão nossa para que a gente possa saber o que é que a gente pode ceder, o que é que tem que defender incondicionalmente, o que é que tem que ser alterado eventualmente num texto. E, por isso, esse cronograma da gente antecipar o problema e promover essa discussão antecipadamente. Então, estou falando para ratificar a sua fala, doutor, dizer que o senhor tem razão, é nessa linha mesmo, vamos fazer uma discussão sobre o aspecto previdenciário que é necessário sobre a questão da carreira em si, como eu falei anteriormente, das promoções. Quem sabe não ter uma data específica, e isso pode ser um legado desse grupo de trabalho, de todos nós, ter uma data, um marco, inclusive uma data festiva, para que a gente possa, numa só tacada, fazer a promoção daqueles policiais que tanto aguardam. Para isso, é necessário que a gente dialogue com a CEPLAG, que a gente dialogue com a fazenda, que a gente entenda efetivamente quantas vagas estão bloqueadas para a polícia civil, que a gente possa desbloquear essas vagas sem ferir o regime. Então, as informações são fundamentais para que a gente possa andar. Então, eu estou feliz com as falas que eu vi até agora, que estão todas indo na mesma direção, e sem dúvida nenhuma a gente já pode deliberar hoje ainda, já como grupo de trabalho instituído, os próximos passos, que eu sugiro que sejam esses, uma audiência com o Rio Previdência, uma audiência com a Polícia Civil, e que a gente possa buscar as informações e a gente pode fazer isso enquanto comissão de servidores, as informações necessárias para que possam dar subsídio às nossas decisões e à formação das nossas convicções. Então, quero passar a palavra para a doutora Márcia, presidente do sindicato, minha amiga, com a palavra Márcia Bezerra. Bom dia, deputado, bom dia a todos os participantes, gostaria de agradecer o convite e colocar a todos a importância dessa comissão. O quanto é relevante os assuntos que estão sendo tratados hoje e vão ser discutidos um pouco mais à frente para a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. Deputado, eu vou me permitir ler a minha fala para não perder as ideias tamanha, eu entendo, ser a importância desse assunto. A estrutura de cargos da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro foi estipulada pela Lei Estadual 3.586 de 2001. Divide o quadro em três grupos. Grupo 1, autoridades policiais, composto por delegados de polícia. Grupo 2, agentes de polícia estadual de apoio técnico-científico, composto pelos cargos de engenheiro policial de telecomunicações, perito-legista, perito-criminal, papilocopista policial, técnico-policial de licrópice e auxiliar-policial de licrópice. E o terceiro é o grupo dos agentes de polícia estadual de investigação e prevenção criminal, composto pelo cargos de inspetor de polícia, oficial de cartório policial, investigador policial e piloto policial. Essa mesma lei, com as alterações das leis 4.368 e 7.729, estipula os quantitativos de cada categoria e suas atribuições funcionais genéricas, sendo que nenhuma dessas previsões vigora na prática. Pela lei, a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, como bem falou o doutor Leonardo, deveria contar hoje, com 23.126 servidores, sendo dos 20.020 integrantes do Grupo 3, investigadores, inspetores, oficiais de cartório e piloto policial. atualmente, a Polícia conta com 8.467 servidores ativos, dos quais 6.720 pertencem ao Grupo 3. o déficit de vagas é de quase 60% do total previsto na lei. Mesmo desse modo, o total de servidores já precário, cerca de 400 servidores se encontram afastados por problemas para tratamento psicológico e psiquiátrico. Esse é um número que nós precisamos tratar com muita atenção. Dos ativos, nós temos 25% já com tempo de aposentadoria que se mantêm ativos em fruição de abono permanência. Ou seja, a Polícia Civil hoje não tem servidor suficiente para o exercício das funções da Polícia Judiciária, como bem atribui a Constituição Federal. um policial civil trabalha tranquilamente por dois policiais. A carga é muito grande. Essa defasagem absurda de funcionários faz com que a carga de trabalho invariavelmente se acumule em qualquer função, desgastando emocionalmente e fisicamente os servidores, sendo que o trabalho da polícia em condições ideais já seria naturalmente desgastante, uma vez que expõe os servidores a riscos e tragédias humanas sucessivas, porque a gente pode entender os 400 afastados para tratamentos psicológicos e psiquiátricos. Nos chega ao Sindicato dos Policiais Civis do Rio de Janeiro alguns relatos de forma anônima na maioria das letras. E vou trazer um dos relatos de um policial que se identificou como sendo lotado na delegacia de Campo Grande, 35 DP. Segundo esse policial que não se identificou, o registro de ocorrência, a espera pelo registro de ocorrência na 35 DP pode ultrapassar de 3 a 4 horas chegando a 6 horas de espera. A zona de atribuição da 35 DP é uma das maiores da cidade e compreende bairros como Campo Grande, Cosmos, em Oaíba, Santíssimo, Senador Vasconcelos. Seu fluxo de ocorrência, de registro de ocorrência é em média de 800 registros por mês, sendo classificado a 35 DP como uma unidade de polícia judiciária extra grande, com central de flagrantes. Aí, eu me remeto ao decreto 43.624 de 2012. Segundo esse decreto, deveriam ser alocados 75 servidores, dos quais 28 deveriam cumprir regime de plantão em uma delegacia extra grande. Com certeza, 28 em regime de plantão seriam sete servidores a cada plantão. Esse não é o número de servidores no plantão da 35 DP. Relatos parecidos também nos chegam ao Sindicol dizendo de um único servidor em regime de plantão em algumas delegacias. Sabemos nós que as delegacias têm e ficam dentro das suas unidades armamento próprio. Também temos acautelados entorpecentes e litros apreendidos. Imagine todo esse material a cargo de um único servidor de plantão à segurança. é uma situação que poderíamos dizer escandalosa. Por outro lado, a estrutura administrativa da polícia sofre graves prejuízos porque não pode alocar servidores de acordo com as suas qualificações, com a conveniência da administração, sob pena de desfalcar outros setores e unidades, desgastando ainda mais as relações dos servidores entre si e as suas chefias. Você pode ter no plantão um policial que entende muito de administração, mas ele está no plantão e não está na parte da secretaria que trata de administração. Falar da estrutura da polícia civil do Estado do Rio de Janeiro em abstrato como previsto em lei é falar de uma experiência não vivida, falar de uma hipótese pois desde a entrada em vigor da lei 3.586 a polícia civil conta com um desfalque de servidores que só cresce. De todo modo existem problemas especialmente sensíveis na estrutura dada pela lei em questão, especialmente diante da situação crítica até aqui descrita. Uma delas é ligada à própria administração da polícia civil. hoje as principais funções da gestão da polícia civil são ocupadas por delegados de polícia embora não faltem comissários, inspetores, investigadores ou outros servidores tão ou até mais experientes e qualificados do que os delegados para as funções de gestão. Com efeito na dinâmica cotidiana das delegacias os servidores do grupo 3 têm tanto conhecimento das rotinas policiais não administrativas ou da atividade fim quanto os delegados. Hoje o policial civil que dedicou a vida à polícia que conhece intimamente as rotinas e os problemas da instituição bem como os anseios de sua classe este servidor fica tolido de participação na direção da instituição sendo obrigado a ceder espaços para uma classe apenas hierarquicamente superior. Posição essa a qual o policial experiente simplesmente não acessa no quadro de carros da atual polícia civil. Este quadro nem sempre foi assim. Na vigência da lei 699 de 83 era previsto que o ingresso na classe inicial da categoria funcional de delegado de polícia se dava por concurso público ou ascensão sendo metade das vagas reservadas para uma dessas formas de provimento. É necessário que pensemos em formas de reconhecer a experiência e a visão dos servidores mais antigos e qualificados dentro da polícia civil. A questão cabe ressaltar não é sobre cargos em si por vedação do artigo 37 da Constituição Federal mas sim sobre as funções que esses cargos exercem na estrutura administrativa da polícia civil. Essa é uma discussão que demanda maiores digressões e aprofundamentos o que não cabe no limite estreito dessa fala mas o sindicato de policiais civis do Estado do Rio de Janeiro se coloca à disposição para um retorno com maiores dados informações e sugestões. Outro ponto problemático na atual estrutura da polícia civil é a divisão artificial dos cargos de inspetor de polícia cargo esse de nível superior e de investigador policial. Dada a devidores na polícia civil do Estado de Janeiro e da própria rotina das delegacias legais ambos os grupos desempenham estritamente a mesma função embora ganhem salários diferentes e tenham progressões diferentes na carreira em desacordo com o rol de atribuição definido pela lei. Além disso a função de investigador policial serve como confortável tapa-buraco para o governo do Estado. Em vez de contratar a quantidade de servidores legalmente prevista para todas as classes o governo se vale da contratação da mão de obra mais barata do investigador para a realização do trabalho mais caro do inspetor policial. A situação atual dos cargos policiais evidencia que o Estado do Rio de Janeiro enriquece inicitamente as custas dos servidores. É diante deste quadro de tempos em tempos surgem projetos que confundem a otimização e eficiência da máquina pública com redução como ocorre com a PEC 32 reforma administrativa sob a ilusão de que o problema do funcionalismo público é a falta de competitividade e o excesso de gasto. A PEC pretende extinguir benefícios como adicionais por tempo de serviço. O desconhecimento da realidade é absoluto. O TRIEN, por exemplo, é um dos poucos benefícios que incentivam a permanência e a dedicação dos exíguos servidores da Polícia Civil. Dadas as condições da reforma em que se interessaria em quem se interessaria ser o policial do futuro que jovens desejarão arriscar a vida por uma carreira sem perspectiva sem uma aposentadoria digna e ainda com estabilidade e autonomia sempre ameaçada pelos caprichos políticos da ocasião. As proposições tiradas dessa audiência deverão responder quem serão os garantidores de direitos da ordem jurídica estabelecida e da própria democracia no futuro. Obrigado e desculpe a fala um pouco extensa. doutora Marcia agradeço suas palavras importante mais uma vez falo que ratifico tudo que foi falado pela senhora fruto das conversas que a gente já teve anteriormente aqui na própria assembleia digo digo que é importante nesse primeiro momento que todos possam falar por mais que isso demande algum tempo mas que todos possam expressar de fato o sentimento e dizer o que pensam para que a gente possa nessa instituição do grupo formar aqui uma convicção e alinhar de fato o discurso eu sei que há representação de diversas carreiras há interesses divergentes inclusive é natural que isso aconteça mas é fundamental que antes mais nada que a gente pense no servidor como um todo no policial civil como um todo desde pequenas diferenças de lado e que a gente possa numa forma de união aqui o grande saldo que a gente vai ter hoje é dar uma vertente institucional a representatividade policial então pode parecer excesso de burocracia mas a partir de agora desse momento a representação policial através dos seus sindicatos associações coligações enfim todas as associações os grupos de classe e de categorias distintas dentro da polícia civil todos com a sua representação própria mas estarão institucionalmente representados pela figura do parlamento é muito mais lógico que essa discussão seja feita dessa forma do que simplesmente através da comissão de servidores públicos sem o conhecimento de causa necessário que a gente avance nos temas então agradeço as suas palavras passo agora a palavra ao ao Jairo da Mata da Aperge com a palavra Jairo bom dia a todos estão me escutando primeiro agradecer a Assembleia Legislativa na pessoa do deputado Rodrigo Amorim por essa iniciativa que durante esses meus 30 anos de casa ainda não tive não tinha tido a oportunidade de ver essa legislatura várias várias reuniões e tentativas de consenso estão feitas para a legislatura queria agradecer e parabenizar não vou me alongar aqui para não ser repetitivo as demandas de todos nós são as mesmas meus colegas que antecederam falaram tudo que necessitam mas eu gostaria de só ressaltar rapidamente três primeiro é o estudo necessário o estudo e o debate dessa lei orgânica essa lei orgânica tem que ser melhor estudada como já foi colocado pelo deputado a união de todas as categorias independente de termos em algumas objetivos não comuns mas é importante que essa lei orgânica seja o esqueleto para que possamos fazer uma polícia civil mais forte com mais direitos também com mais obrigações se é que existe mais obrigações para o policial civil então é fundamental que essa lei orgânica seja bastante debatida o segundo ponto é claro é necessário o estudo da reposição inflacionária como já foi colocado aqui a lei de diretrizes orçamentárias não nos proíbe não proíbe o estado de repor essa inflação é necessário colocar essa defasagem inflacionária que isso muito está afligindo todos os colegas de todas as categorias e no mais eu gostaria de ressaltar o que foi colocado pela nossa presidente da nossa presidente Márcia Bezerra sobre o déficit de pessoal esse déficit de pessoal está bastante claro na polícia técnica isso fica extremamente evidente no Instituto Médico Legal nos PRTC por conta dos peritos legistas é fundamental um concurso com um número bastante significativo de vagas urgentes para peritos legistas os nossos IMLs estão a ponto de colapsar então eu acho necessário além de tudo isso que colocaram anteriormente também necessário e interessante que nós tenhamos essa discussão sobre a reposição dos colegas de perito legista muito obrigado a todos não vou me alongar aqui eu acho que os meus colegas muito bem colocaram as nossas demandas e o pessoal concorda com essas colocações muito obrigado e novamente parabenizo o alerje na pessoa do deputado Rodrigo Amorim muito obrigado 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 Jair obrigado pelas palavras elogiosas uma honra a tua presença também eu acho que a gente fica com um grupo muito bem muito bem representado todas as categorias presentes aqui muito obrigado pelas palavras vou passar a palavra para o Jaime não sei se o Jaime está aí estava até conosco aqui ainda há pouco da Adepol doutor Jaime nos escuta não sim escuto doutor Jaime bom dia obrigado pela presença passar a palavra para o senhor bom dia a todos inicialmente cumprimento vossa excelência por essa iniciativa e sobretudo por esta abordagem pragmática me parece que é o que nós precisamos hoje então vamos institucionalizar através do nosso parlamento os representantes do povo essas propostas que convergem ao menos com o discurso do executivo no sentido de valorizar o trabalho policial considerando-o a salvaguarda dos leitos e garantias fundamentais sem os quais a sociedade perece pereceria de qualquer forma eu já dentro da linha que vossa excelência propôs de sermos mais objetivos ratifico e subscrevo na íntegra o que foi dito pelo doutor Leonardo Afonso há uma série de problemas uma série de demandas mas a maior de todas as guerras é a reforma da Previdência evidentemente tudo o mais que se tentar fazer será filigrana será adorno naquilo que de fato é relevante aquele policial que depois de seus anos de serviço tem ao menos o direito a uma aposentadoria condigna e essa condignidade da aposentadoria se expressa no binômio integralidade e paridade evidentemente que a adesão ao regime de recuperação fiscal é imperiosa em razão de desastrosas administrações pretéritas o Estado hoje se vê numa situação fiscal de dominância fiscal o que coloca em risco até mesmo os nossos pagamentos mas de qualquer forma nós temos parâmetros tanto na União como em outros estados federativos que fizeram reformas previdenciárias preservando a situação do policial civil concedendo ao policial civil que está em serviço hoje antes do advento da reforma previdenciária o direito à integralidade e à paridade de proventos então o nosso receio é de que essa reforma previdenciária está sendo feita às escondidas está sendo feita por aspas técnicos que eventualmente podem conhecer atuária ciências atuariais mas talvez desconheçam a realidade adversa dos plantões policiais e portanto há que se temperar esta minuta levando em consideração essas especificidades da atividade policial então sendo assim seria muito interessante marcarmos um encontro com o presidente do Rio Previdência para termos acesso à minuta que está sendo redigida nosso receio é que saia dali uma caixa de Pandora que seja libertado dali verdadeiros horrores que venham impingir aos policiais civis situação até degradante então dentro da linha que vossa excelência tem proposto uma linha objetiva pragmática trazendo consigo as entidades representativas dos policiais que me parece ser a posição mais correta e tendo o aval do parlamento e desta comissão tenho certeza que o Rio Previdência e o Executivo terão uma maior sensibilidade para essa nossa pauta evidentemente que há outras questões há reposição inflacionária há o cálculo errado do triênio mas me parece que como ótimo e inimigo do bom se nós pelo menos conquistarmos até o final deste ano uma reforma previdenciária que contemple a integralidade e a paridade de proventos para os servidores ativos já me parece ter sido uma grande conquista do parlamento do seu mandato e do atual governo muito obrigado doutor obrigado pelas palavras concordo em gênero número e grau com o que o senhor disse de fato eu percebo aqui diante das palavras que foram colocadas que a gente está de fato caminhando para imediatamente já duas audiências duas reuniões acho que as principais são com a própria polícia civil e com o Rio Previdência então certamente a gente vai aqui depois das falas deliberar sobre isso e já deixar encaminhadas essas duas reuniões já em nome do grupo de trabalho mais uma vez agradecendo sua presença importante sua fala passar a palavra agora para o João Carlos diretor da APOL te dando um bom dia agradecendo sua presença também João com a palavra você tem que abrir o microfone João seu microfone está fechado João você está obrigado João você está falando mas teu microfone continua fechado a gente não está te ouvindo abriu agora vocês estão me ouvindo agora sim João bom dia deputado bom dia os colegas agradecer o deputado a oportunidade que está dando para a APOL eu estou aqui substituindo a Alessandra que é a nossa presidente infelizmente ela não pode estar presente porque está trabalhando o crime no Rio de Janeiro não para e ela está tendo que atender algumas prioridades nós somos solidários a todas as demandas levantadas pelos colegas APOL é solidário a todas as suas demandas são demandas importantíssimas estamos aí para lutar juntos aos colegas na questão da previdência na questão do déficit salarial na questão principalmente da polícia técnica científica que é o nosso tema a reestruturação dos cargos a modernização dos cargos nós somos espíritos em papiloscopia já reconhecidos jurisprudencialmente e nós almejamos esse reconhecimento dentro da polícia civil então nós queremos aí junto aos criminais aos legistas e aos colegas policiais civis em geral delegados oficiais de cartório a melhoria da classe como um todo e queremos esse esse reconhecimento para a nossa classe é o nosso é a nossa demanda principal estamos juntos para combater aí tudo que for necessário para a melhoria da polícia civil falou? obrigado aí obrigado obrigado pelas palavras obrigado pela presença também a Vanessa cadê? pera, cadê ela? Vanessa que está representando aqui o mandato da deputada Marta Rocha e aí Vanessa quero conversei com a deputada Marta Rocha delegada de polícia civil e chefe da polícia civil no Rio de Janeiro e deputada Marta Rocha além de de ter um apreço muito grande pela instituição ela não é membro da não é membro da comissão de servidores não é membro titular mas é uma das deputadas que mais participa da comissão de servidores então está conosco em várias lutas aí do concurso público e de fato tem sido uma grande companheira aqui no parlamento tenho sempre diariamente dialogado com a deputada Marta Rocha então ela também me parece que está em outra reunião em outra em outra audiência quinta-feira é um dia de muitas audiências CPIs e muitas ações aqui pela manhã no parlamento e agradecer tua presença representando o mandato da deputada Marta Rocha eu tenho certeza que muito vai contribuir que vai integrar o grupo de trabalho também então vou te passar a palavra obrigada deputado congratulo o senhor em nome de todos os presentes vocês estão me ouvindo bem doutora doutora Vanessa que também é delegada de polícia de polícia civil então mais do que apropriado em nome não só do mandato da deputada Marta Rocha mas também dos nossos delegados de polícia civil no estado do Rio de Janeiro o senhor está me ouvindo bem eu lhe congratulo em nome de todos os presentes devo congratular também aos meus colegas policiais que estão aqui como o senhor mesmo falou Marta não pode estar aqui hoje porque está em uma audiência pública conjunta da LERG com a Câmara com a Câmara dos Vereadores relacionada a PEC 32 que tem por questões a reforma administrativa Marta sabe da importância da reunião que está sendo realizada aqui hoje me encaminhou aqui para estar representando ela já fiz as anotações pertinentes com relação a todos os pontos que foram trazidos aqui que são muito importantes a questão da lei orgânica do estatuto do déficit pessoal e sobretudo a questão previdenciária quero dizer a vocês que todos esses pontos estarão sendo levados a ela para que ela então possa deliberar junto com o grupo acerca dos caminhos a serem adotados e congratulo ao grupo pela importância do tema e dos temas que estão sendo aqui trabalhados muito obrigada eu que agradeço mais uma vez doutora pela presença transmitir aí o meu abraço afetuoso aí a minha amiga deputada Marta Rocha passar a palavra agora para doutora Denise Rivera está fazendo um grande trabalho aí a gente tem conversado muito no que diz respeito a polícia científica então com muito prazer com muito orgulho de ter aqui Denise passar a palavra a você que muito nos honra e eu tenho certeza que vai contribuir muito principalmente com um olhar atento e um olhar carinhoso a nossa polícia científica indispensável para a atividade da polícia civil do Rio de Janeiro então com muita honra te passar a palavra aí doutora Denise Bom dia deputado primeiramente parabenizo essa iniciativa de trazer todos para fazer essa chegar a um consenso do que é melhor para a polícia civil como um todo eu digo que eu não represento aqui o secretário mas eu sou atualmente assessora técnica especial para a parte de perícia da polícia civil então eu posso dizer que eu represento aqui sim a perícia do estado e nós temos feito nessa gestão o nosso objetivo maior sempre foi e tem sido é a capacitação de todos não só dos peritos mas de todos os funcionários da polícia técnico-científica nós temos que valorizar cada um deles então nós trabalhamos com peritos legistas criminais papiloscopistas os técnicos de necrópsia os auxiliares de necrópsia e todos tem que ter o ser respeitados pelo trabalho que eles fazem então a gente está preparando cursos de gestão na FGV que é importante para que a gente tenha um resultado melhor nós temos conversado com as associações ainda falta tempo de conseguir mais mas a gente tem conversado já conversamos com a Paul vamos marcar com o sindicato e com a PERG não marcamos ainda com eles mas nossa preocupação como o doutor Leonardo falou muito bem e foi muitos outros também já falaram é que hoje a polícia civil ela está completamente como eu posso dizer encolhida nós deveríamos ter 23 mil policiais no total e hoje nós temos 8 mil e pouco mas devemos lembrar que muitos ficam cedidos para outros órgãos então na verdade nós temos aí em torno de 6 mil e pouco 6 mil e 500 que estão atuando na polícia civil e quando eu falo da polícia científica a coisa é mais grave ainda por quê porque hoje nós fizemos um levantamento onde 128 legistas que é o número de legistas que nós temos eles nós temos deles 63 que já estão aposentáveis estão em abono permanência então é uma coisa muito preocupante por quê porque se nós perdermos esses peritos nós vamos perder primeiro que vamos ter que fechar vários postos o que é um desastre um colapso deixar de atender a população carente ainda mais no interior do estado e nós temos um projeto de sala lilás para poder atender vítimas de violência então isso tudo fica comprometido no momento em que nós não temos um número de peritos para atender a população e o que nós vemos o concurso o edital do concurso ele não passou pela perícia então um concurso para perito que não tem que nós não temos conhecimento do que do que está nesse concurso do que está nesse edital eu acho que é uma coisa completamente absurda porque quem vai saber da necessidade que não nós que estamos à frente que estamos à frente da gestão da perícia então isso é importante que a gente corrija antes que saia esse edital novamente que tem um problema e parou e eu tenho pensado em sugestões em como corrigir isso e eu vejo o seguinte nós temos o problema da recuperação fiscal da lei de recuperação fiscal do Estado mas se nós pensarmos do número de peritos que se aposentaram quando eles se aposentam se aposentam ou como primeira ou como segunda porque as nossas promoções estão atrasadas estão em 2017 então nós temos peritos de terceira que estão há 15 anos como peritos de terceira isso também nas outras classes não só em peritos então se nós pensássemos se nós calcularmos o número de peritos de primeira colocar isso em valores e dividir pelo número pelo que ganha um perito de terceira nós vamos ter um número maior de vagas assim eu penso que é uma solução que pode ser adotada por quê? porque nós estamos pensando nos que foram aposentados ou que faleceram mas que é um valor que está na última carreira enquanto que nós vamos fazer concurso para entrar na terceira então essa diferença pode aumentar o número de candidatos de vagas para os peritos eu peço muito ajuda para que a gente possa ter eu sei que os bombeiros estão tendo 300 vagas com cargos efetivos além daqueles temporários então se nós tivéssemos 100 vagas nós cobriríamos o estado inteiro e isso é uma pauta muito positiva para a população a gente pensa em como atender a população que já é vitimizada e que hoje tem que andar às vezes muito uma distância de 100 quilômetros para ser examinada no caso de uma vítima de violência doméstica ou sexual e assim nós estamos abertos eu digo como parte do governo para fazermos esse alinhamento e trabalharmos todos juntos porque isso é que é importante é a união de todos para que a polícia fique fortalecida e a lei orgânica cheguei a receber uma minuta que eu não sei se é de fato a minuta mas eu acho que depois é uma coisa que numa próxima reunião a gente vai ter ainda muito que discutir eu agradeço a oportunidade de poder colaborar muito obrigada doutora Denise eu agradeço suas palavras e digo aqui que recebi também uma 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 minuta que eu não quero crer que seja a minuta formal até porque ela só fala de da carreira de delegado então não quero crer que seja a minuta formal definitiva oficial enfim de qualquer jeito é fundamental essas palavras no que diz respeito a tudo isso que a gente apontou aqui nos itens da pauta mas principalmente fazer um adendo aqui no que diz respeito ao bloqueio de vagas de cargos todos sabem do problema todo mundo fala do regime do regime mas é importante que a gente unifique também esse discurso os senhores que já vem na carreira há algum tempo atravessaram um momento muito crítico com atraso de pagamento de salário o Rio de Janeiro foi signatário do regime de recuperação esse regime de recuperação associado a outras medidas aqui como a lei de calamidade financeira e outras questões eles têm dispositivos que são necessários de necessário cumprimento sobretudo no que diz respeito ao regime de recuperação o estado do Rio de Janeiro precisava dar digamos assim precisava dar provas dar uma uma demonstração de que estaria disposto a cumprir o seu papel nesse pacto dentre dentre os diversos itens ali um dos principais se não o mais fundamental era justamente a sua capacidade de equilibrar as suas contas o grande problema do Rio de Janeiro não está necessariamente na despesa mas sobretudo na capacidade de arrecadação mas também é fundamental que o Rio fizesse o dever de casa de diminuir as suas despesas cortasse os seus gastos consequentemente a gente sabe que boa parte inclusive há uma limitação imposta pela lei de responsabilidade fiscal todo mundo sabe que um grande ingrediente da composição de gastos de despesas de um estado de um ente federativo é o gasto com o pessoal na verdade não é gasto que é um investimento mas o Rio de Janeiro precisava demonstrar sua capacidade de reduzir esses custos muitos cargos foram bloqueados em toda a máquina em toda a estrutura da máquina do governo do estado e aí foi indiscriminado não foi somente na polícia civil ou numa determinada instituição fundação secretaria empresa pública foi de um modo geral o governo do estado apresentando para o governo federal a sua capacidade a sua disposição de conter gastos gradativamente ao longo desse desse processo sobretudo na discussão do concurso público eu tenho me debruçado e trabalhado sobre com a CEPLAG com a Secretaria de Fazenda com a Casa Civil para que a gente pudesse ir gradativamente desbloqueando esses cargos e de modo a chamar novos servidores assim foi feito como disse anteriormente no caso da da CEAP da Polícia Militar num decreto recente do governador desbloqueando algumas centenas de cargos inclusive para a própria Polícia Civil com vistas à realização do concurso então nos próximos passos aqui que a gente vai deliberar agora é fundamental não só essas audiências essas reuniões tanto com a própria cúpula da Polícia Civil mas também com o Rio Previdência é fundamental que a gente tenha informações atualizadas sobre esse quantitativo de quantos cargos da Polícia Civil estariam bloqueados e o que a gente pode fazer para desbloquear esses cargos de modo a chamar novos policiais a promover policiais fazer um estudo de vacâncias e de uma vez por todas que a gente possa definir sobre esses concursos que ainda estão abertos ao meu ver que ainda há possibilidade de chamamento desses policiais eu me refiro ao investigador ao inspetor de polícia que são categorias que ainda há oficiais de cartório também que ainda há disponibilidade para que a gente possa aproveitando a lei de 2019 que a gente possa uma vez suspenso a validade do concurso e a gente possa chamar um quantitativo de pessoas de novos servidores e aí pensar já num novo concurso é fundamental independente da forma de acesso se é aproveitando o concurso anterior se é realizando o novo concurso ou na melhor das hipóteses que é a que eu defendo tanto o concurso anterior quanto o novo concurso que a gente possa de imediato suprir esse déficit que a polícia civil está apresentando eu concordo com o que foi falado aqui que há uma uma expectativa maior mas que sejam os tais 12 mil policiais um número maior ou ainda que seja um número menor mas seja lá qual for esse número a gente sabe na prática a gente sabe por dados técnicos orçamentários e de administração pública que a polícia civil carece de pessoal então todo pessoal todo novo policial é bem-vindo então a gente vai dedicar um tempo desse grupo de trabalho para isso eu aproveitando todos aqui presentes saber se mais alguém quer fazer o uso da fala para complementar a fala do outro para abrir algum debate quem quiser fique à disposição para se manifestar e fazer o uso da fala de fato pode parecer cansativo mas é importante que todos tenham liberdade de falar e que esse grupo de trabalho possa alcançar resultados eu tenho participado ao longo do mandato de muitas audiências públicas defendo a realização de audiências públicas mas muitas vezes o que acontece numa audiência pública é que muito se fala mas nada se concretiza o tempo exíguo não se abre possibilidade de debate e o que se pretende aqui é que a gente possa respeitando diferenças respeitando interpretações divergentes tendências vontades interesses diferentes mas que a gente possa em primeiro lugar defender a instituição polícia civil defender a carreira como um todo depois a gente tratar de peculiaridades de cada carreira mas é fundamental e aí eu gostaria da aprovação dos senhores e senhoras que a gente possa aprovar os temas que nós colocamos aqui quais são eles a lei orgânica da polícia civil o estatuto da polícia civil a questão emergencial do auxílio alimentação que é algo muito grave que a gente tem que resolver de imediato esse estudo essa análise do déficit de pessoal e a defasagem dos policiais civis a realização dos concursos do novo concurso público e o aproveitamento de pessoal dos concursos que ainda estão vigentes e que a gente pode chamar de imediato para cumprir essa missão desbloqueando as vagas necessárias a alteração da nomenclatura das carreiras que aí é uma discussão que a gente vai fazer mas estaria distrito a lei orgânica mas é uma discussão necessária que façamos os desvios de função que tem a ver também com a nomenclatura que a gente possa estabelecer um critério para minimizar ou resolver essa questão dos desvios de função as questões operacionais como armamento colete que faremos conjugado com as comissões permanentes aqui da casa a questão das promoções e reposição inflacionária reforma previdenciária e o auxílio transporte acho que esses são os temas são os temas imediatos aqueles que que concordam permaneçam como se doutora Denise seu microfone está desligado rapidamente me lembrei também de uma coisa a insalubridade a insalubridade de 33 reais é a que todos que trabalham na polícia científica recebem e é um valor assim que há 30 anos não é modificado acho que era uma coisa também para ser discutida diante do da da importância também desse né de quem trabalha com materiais que são muito contaminados né com tudo isso então acho que é importante também falar já 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 incluir de fato legítimo tal qual o auxílio o auxílio transporte o auxílio alimentação um um uma insalubridade de 30 e poucos reais é inadmissível então já incluído também aqui no nosso item então gostaria aqui de de botar em votação e aí os senhores que que aprovam permaneçam como estão o Jaime o Jaime o Dr. Jaime quer se manifestar Dr. Jaime eu gostaria de propor para essa excelência o agendamento de uma reunião com o presidente do Rio Previdência para tratarmos da previdência dos policiais civis vou colocar em pauta agora é estou falando aqui inicialmente Dr. Jaime sobre os os temas né para que a gente claro numa próxima reunião se surgir um tema novo será bem-vindo mas acho que por hora eu acho que esses são os temas mais específicos e mais adequados então botar em votação aqui o plano de trabalho em cima desses temas senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado então os temas estão aprovados aqui para que a gente possa trabalhar em cima deles agora vou deliberar também já registrando o voto favorável do deputado Luiz Martins deliberar aqui as visitas as audiências em primeiro lugar a audiência sugerida com o Rio Previdência e a outra audiência com a cúpula da Polícia Civil eu acho que talvez seja mais interessante uma primeira uma primeira reunião com o Rio Previdência então se alguém pensar diferente mas acho que o Rio Previdência é mais como foi aí o encaminhamento Dr. Jaime botar em votação aí a aprovação dessas duas reuniões então senhores e senhoras que aprovam permaneçam como estão aprovado pelo grupo de trabalho vou pedir aqui tanto a secretaria das comissões quanto aqui o meu gabinete a Patrícia que é policial civil também que muitos já conhecem dialogam com ela para que a gente possa marcar com o secretário com o presidente Sérgio Aureliano uma reunião do Rio Previdência e aí eu vou sugerir claro que a gente está num momento de pandemia mas talvez e aí vou botar isso em discussão também mas que essa reunião fosse presencial a gente já está nas instalações novas da Assembleia aqui além de muito confortável todos os protocolos sanitários estão sendo respeitados então há espaço suficientemente grande aqui para a gente botar numa mesa de reunião e a gente fazer presencialmente porque essa troca de calor a presença física é fundamental que a gente vai debater temas importantes então aqueles que aprovam que a reunião seja presencial vou verificar com a presidência aqui da Assembleia que a gente possa fazer presencialmente e divulgo aí a data de acordo com a disponibilidade do secretário também mas já deliberado já aprovado a próxima reunião desse grupo de trabalho será com o Rio Previdência quero aqui formalmente não havendo mais quem queira fazer uso da palavra declarar instituído o grupo de trabalho para reestruturação das carreiras e valorização dos servidores da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro no âmbito do Parlamento Fluminense na Assembleia Legislativa atrelado à Comissão de Servidores Públicos da qual eu presido quero dizer que o grupo está oficialmente instituído com representante do Sindipol presidente Márcia Bezerra presidente da Aperge Jairo Jairo da Mota presidente do Copol da Copol a diretora Alessandra presidente da Apol João Carlos da Silva Farias presidente do Sindipol pois não pois não pois não João deputado pois não quem é a representante no grupo é a nossa presidente Alessandra Sifert eu estou aqui apenas hoje representando porque por motivo imperioso do trabalho ela não pôde comparecer pediu desculpa inclusive perfeito então vou fazer aqui a retificação botar doutor Alessandra como representante da Apol mas a sua presença é sempre muito bem-vinda também João fique à vontade para participar quando quiser sempre conosco aqui assim como o Luiz Cláudio também meu amigo a Márcia a Márcia Bezerra instituída como presidente do Sindipol fazendo parte oficialmente formalmente do grupo mas também o Luiz Cláudio faço questão exige sua presença Luiz Cláudio sempre em nome do Sindipol dos policiais civis policial experiente amigo competente sempre importante a sua presença eu estou fazendo muito mais sobre a instituição aqui representada o presidente do Sindipol doutor Leonardo Afonso presidente da Adepol o doutor Jaime Sindiperd a Carolina que está aqui conosco só para interromper também no nosso caso a gente indica o nosso presidente Rafael Rocha ele não pôde participar porque ele está trabalhando em cima de uma reprodução simulada lá na DH onde ele trabalha e aí ele pediu para substituir mas ele está acompanhando via Facebook paralelamente Carolino suas considerações foram muito oportunas da mesma forma com que me manifestei em relação ao Luiz Cláudio faço questão da sua presença também sempre conosco aqui independente daqueles que fisicamente representam é importante a representação das categorias aqui com uma forte presença das associações dos sindicatos então dos conselhos fundamental a presença da representatividade da categoria obviamente o gabinete deputada o mandato da deputada Marta Rocha aqui representada pela doutora Vanessa mas deputada Marta Rocha sempre muito ativa certamente fará parte do grupo de trabalho como qualquer outro deputado que queira fazer parte e quero abrir aqui também aqueles que nos ouvem pela transmissão que são policiais civis estou recebendo muitas mensagens mas aqueles policiais civis independente de carreira que não estão ou aquelas que não tem uma representação específica que queiram ingressar no grupo de trabalho também serão individualmente bem vindos então eu peço que entrem em contato aqui com o gabinete que passem o nome a matrícula para que integrem passem a receber também aqui os comunicados do grupo mas fundamentalmente eu digo que talvez nunca teve na história do parlamento uma representação tão forte com tantos conselhos com tantas associações com tantas representações das categorias da polícia civil então eu acho que a gente está antes de mais nada está fazendo história a gente sabe que os problemas não são resolvidos da noite para o dia mas nós temos pelo menos agora uma voz global uma voz da polícia civil como um todo e isso é fundamental é muito importante e certamente essas audiências que nós faremos essas reuniões que faremos levará a resultados práticos e imediatos como eu espero que seja a questão da alimentação então mais uma vez dar um bom dia a todos já boa tarde faltam dois minutos agradecer a presença de todos os policiais todas as categorias aqui presentes a todos os deputados que aqui tiveram conosco justificar a ausência do delegado Carlos Augusto que está presidindo a comissão da segurança pública e declarar encerrada a sessão que Deus nos proteja sigamos em frente e assim que eu tenha a data da reunião com o Rio Previdência que vai ser breve aqui na Assembleia Legislativa a gente troca aí mensagem se informa eu vou publicar dar a publicação necessária e a comunicação a todos que podemos fazer o melhor para a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro e consequentemente para o cidadão que na ponta vai usufruir de um serviço de qualidade como já é o serviço da Polícia Civil mas com policiais valorizados e que a gente possa fazer desse modelo também um modelo a ser replicado nas outras forças policiais e nas demais instituições desse Estado bom dia a todos fiquem com Deus até a próxima bom dia a todos manda um abraço carinhoso bom dia a todos um abraço manda um abraço carinhoso para o pessoal dos concursos dizer que não foram esquecidos e que em breve estarão integrando junto com os senhores e senhoras esse time essa tropa da Polícia Civil um abraço a todos fiquem com Deus tchau abraço a todos